Fala galera, beleza no vídeo de hoje estamos aqui com o Need for Speed Monster Hunter no canal Vocês devem ter percebido aí né galera, que eu dei uma pausa de Monster Hunter Mas estamos voltando aqui agora e no vídeo de hoje a gente vai testar um carro Que todo mundo fala que é bom, eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre tudo sobre ele Eu não lembro agora galera, que é o 911 Turbo S Vocês sabem que eu sou muito fã de Porsche, admiro muito a marca Ainda mais o 911 Turbo, os carros turbo da Porsche que andam demais Tipo, se você for pegar os carros, os super carros, até 3 milhões e meio de reais 911 Turbo S da geração mais nova, que é a 991 Mark II, que tem 580 cavalos No seu 6 cilindros Boxer 3.8 Biturbo Com 580 cavalos, tração integral, câmbio de dupla embreagem Consegue dar pau em Lamborghini Aventador Com 700 cavalos no V12 Consegue dar pau em F12 TDF Com V12 6.3 Consegue dar pau em muito carro Não esse aqui, não esse modelo do vídeo, porque esse aqui é a geração 996 É uma geração mais antiga, né? Estou falando da geração mais nova E custa em média 1.200.000 reais 0km Um Aventador hoje 0km no Brasil tem 1 à venda em São Paulo Por 4.600.000 reais um Aventador vermelho Conversível, cara Então com esse carro aqui você consegue dar pau em um Aventador Simplesmente isso, galera Então vamos dar uma tunagem nele aqui Vamos ver que sai, fica bacana Lembrando, galera, que eu não sei, eu não lembro se eu já fiz um vídeo testando ele Vídeo testando eu acho que eu não fiz Acho que eu fiz um vídeo falando tudo sobre ele, né? Na verdade, né, galera? Aquela saia ali eu não gostei Isso aqui é mais ou menos, acho que eu vou pôr essa aqui Isso aqui também eu não gostei Deixa eu ver a traseira como é que fica Traseira, nossa, muito feio, velho Muito feio Acho que eu vou colocar a carroceria 2, velho Vamos colocar a 2 mesmo Não vou colocar aerofólio, porque aerofólio em Porsche É... deixa eu ver aqui Deixa eu até ver como é que fica É, não fica feio não, velho Vou colocar De eu falar que aerofólio em Porsche só tem os GT3, né? E não combina com esse carro Tem que ser o GT3 pra ter Mas eu coloquei de todo jeito, foda-se Coloquei essa roda aqui, ficou da hora Não vou mudar a tinta dele, né? Nesse aqui eu não vou mexer mais, não Vamos lá, então Primeiro, cara Eu vou colocar ele aqui no máximo, né? Vamos lá E já bora também colocar as peças Junkman A gente pode ver as barrinhas dele ali que não fazem tanta diferença Na verdade, né? É só de migué Mas eu vou colocar tudo do Junkman aqui Pra gente ver o que esse carro é capaz, velho Vamos lá Opa, voltei aqui sem querer É, já tá estourando ali as barrinhas, mano Agora o principal, pra mim Um dos principais que é o turbo, né, velho É, tourou as barrinhas ali, mano Top da balada Aqui eu só vou mudar o velocímetro Que eu tanto gosto, né? Vocês já até sabem, né, galera? Cadê que isso? Beleza Tá do jeito agora Bora testar essa belezinha Porque, nossa Depois de Ferrari, né? Eu Ferrari não tem jeito É minha paixão Mas depois de Ferrari Porsche é a minha marca A minha segunda marca preferida Vamos dizer assim, né? Né? Tipo, sou muito fã Com pouco Eu já falei isso várias vezes Mas a Porsche Com pouca coisa, cara Ela consegue andar muito É igual tem um comentário Que falam aí, né, mano Nossa, anda muito, velho A arrancada dele É uma das melhores do jogo Posso falar isso pra vocês, galera Isso o jogo levou muito em consideração Porque o 911 Turbo S Da geração mais nova Fazer a ser em 2.7 segundos, velho Que é uma coisa absolutamente Absurda Não tem outro adjetivo pra falar, velho Olha, cara Nossa, esse carro realmente é um dos melhores do jogo, galera Já posso afirmar pra vocês Nesse pouquinho que eu tô pegando aqui Cara Cara, esse carro aqui, velho É um dos melhores do jogo, galera Olha a dirigibilidade dele Além de tudo Ele tem uma dirigibilidade foda, velho Com certeza é um dos melhores carros do jogo Tô gostando muito A arrancada dele deve ser a melhor, velho Porque até agora eu não fiz uma arrancada tão forte daquele jeito Que nem eu tava falando pra vocês O Zeracen do 911 Turbo S É em 2.7 segundos E você consegue fazer 2.7 segundos Com um carro que custa 1.200.000 reais zero Uma 450 Speciale Pra vocês terem ideia Custa aí, hoje Tá sendo vendido aqui no Brasil Por 2.700.000 reais E ela tem o Zeracen anunciado de 3 segundos Anunciado pela Ferrari mesmo Mas Em testes mesmo Assim, testando Com um aparelhinho de medição e tudo mais Ela faz em 3.2 Alguma coisa nesse sentido, né O 911 Turbo S Da geração mais nova Faz 2.7 Medido Medindo No aparelhinho Cara, é uma coisa animal Se vocês olharem A Porsche divulga 3 segundos Alguma coisa assim E A Porsche é muito conservadora Nos números que ela divulga, né Cara, ela divulga 3 segundos Mas o carro consegue fazer Melhor que 3 segundos É uma coisa inacreditável Então E como é um carro turbo É Tração integral Você consegue Mexer na potência dele Você consegue colocar mais potência ainda Fazendo um chip Um filtro E um escape, né E ele ainda vai ter como Passar essa força toda pro chão É a mesma coisa Por exemplo Você tem um carro Tração dianteira Ou tração traseira Com muita força, né Igual a BMW M5 Da geração mais nova Da M6 Da geração mais nova E ela não consegue Colocar toda a força Do motor no chão Porque É Só tração traseira, né Mano E tipo Aí você distração Começa a cantar muito o pneu E perde Tração Nisso Você perde tempo, né Mano Não tem Não tem nenhum o que falar Cara Isso é Física, né Velho Mas Então é isso, cara Eu sou fã desse carro Se vocês podem pesquisar Qualquer coisa Especial Aliversos 911 Turbo S De geração Tem que ser a geração 991 Beleza, galera De geração 991 É a mais nova É a mais rápida Não tem como, cara É É só vocês olharem aí E450 Especial Tomando pau Aventador De 0 Até Até 250 Toma pau Desse carro Cara É Se você quiser Ser o cara mais rápido Tipo assim, ó Você Quer um carro Pra andar na frente De todo mundo Compre esse carro, velho Se você não ligar Pra beleza Eu acho o carro Muito bonito Mas isso é questão de gosto Tem muita gente Que não gosta do carro, né Velho Do design da Porsche, né Desse design Que ela Tanto é Que ela é muito conservadora Em design também Mas se você não liga muito Pra design E chamar muita atenção Porque, claro Que uma Ferrari Vai sempre chamar mais atenção Que um Porsche Isso aí não tem como, galera Mas Se você não liga Pra chamar atenção E tudo mais Se você ligar Pra chamar atenção Vai pra Ferrari Ou Lamborghini De cara Já falo isso pra vocês Digo mais Eu digo ainda Que você já pode Pra Lamborghini de cara Porque eu acho Que a Lamborghini Consegue ainda Chamar mais atenção Que Ferrari, né, galera Mas se você quer um carro Pra andar na frente De todo mundo Fazer uma saída De sinal rápida Aí, cara Andar no circuito rápido Vai de 911 Turbo S Que é sensacional esse carro Beleza, galera É isso, então Espero que tenham gostado do vídeo Vídeozinho rapidinho Só pra testar o carro E eu já posso garantir pra vocês Que é um dos melhores carros do jogo E, galera Eu não esqueci da série aí Da polícia Que eu falei pra vocês Da gente fazer, né Que eu vou fazer uma percepção aí Do máximo de tempo Que a gente conseguir E conseguir o máximo De balde possível Eu vou fazer esse vídeo Vou fazer o vídeo Do meu setup também É porque tá muito corrido Vocês não tem noção Tanto corrido Que tá o meu dia a dia E quando arrumar um tempinho Porque o vídeo da polícia Eu vou ter que gastar Pelo menos umas duas horas Em perseguição, né, galera É bem complicado E o vídeo do setup Eu tenho que arrumar Um horário Que tenha uma iluminação bacana Aqui no meu quarto Pra filmar Então Eu tô muito sem tempo Ultimamente Mas eu garanto pra vocês Que em breve Tá aí no canal Beleza, galera? Quanto ao apoio de vocês Vamos deixar o gostei Nesse vídeo Se inscrever no canal Quem não for inscrito Deixar o favorito Compartilha com seus amigos Também nas suas redes sociais E, galera Vamos se inscrever no canal E clicar aí Pra receber as notificações Porque o YouTube Tá bugando muito Em entregar os vídeos Pros inscritos Beleza, galera? Então é isso Ative as notificações Do canal Falou então E até o próximo vídeo Fui!